A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oh We will cover you my brother The army You have to be joking Vamos 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 Viva 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 O que é isso? O que é isso? Essa é a sua chance, João! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós somos amigos! Camargue! Eu só quero falar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, amigo. Tem muito tempo. Olá, irmão. É bom ver você. Eu ouvi que você veio. Você levou seu tempo, não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então você e a Dutch foram loucos, e a família não significou muito. Então, agora você faz o trabalho do governo. E o que você faz? Você trabalha apenas para um governo diferente. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Eu acho que devemos ir para um caminho separado, né? O que você e a Dutch fizeram foi errado. E o jeito que você me deixou foi errado. Não, eu não me julgue, mas... Como se tornou, é você ou eu. O jeito que eu vejo, pode ser você. Nós achamos que você foi morto, irmão. Eu prometo. Eu estou dizendo a verdade. Além disso, eu posso te dar, Bill. E a Dutch. A Dutch está na Colômbia. Eu posso te levar para eles. Você me deixou de morrer? Para salvar a sua própria pele, e agora? Você quer que eu me importe sobre você? Você tem tudo errado, irmão. Eu sempre amei você. Mesmo agora. Quem você vai ficar com agora? Certo. Certo. Para a glória. Para a glória. Fim! 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 Ninguém de tido! Tudo bem! Tudo bem, amigo! Cadê-me agora? Não me 만들어 der Ni容, Javier! Estou levando você, irmão! Eu deixo os outros juízes. E onde está Bill? Donde está Bill? Eu não sei. Onde está Bill? Você acha que eu vá ver aisiones de치를, irmão? Ele não está aqui, irmão. Ele está com o Agenda. É um pouco mais para o rei, John. Eu não estou aqui para matar você, Javier. Isso é apenas um trabalho. Come on, amigo. Abigail não quer isso. Abigail já ia matar você já. Ela sempre pensava que era uma creep. Nós somos uma família, irmão. Você e eu. Como Cain e Abel, eu acho. Deixar os outros para morrer. Você vai estar escutado por um tempo muito tempo. Se você escolhe a guarda-me. Você não entende o que aconteceu. Não é como você pensava que era. O que você diz, amigo. Eu! É Bill, não eu. Sim, e ele está próximo. Você e Bill estão de volta juntos. Você é um homem louco. Você está compartilhando. Você vai aqui para o vença. Você é um homem louco. Você é um homem louco. Não deve ter ninguém. Eu prometo que você não vai esquecer isso. Um dia é sobre tudo que você tem. Eu espero que você e sua esposa e filha rota em hell. Você sabe que a vida que nós vivemos é terminada. E quando nós estávamos vivendo, não significa nada de qualquer forma. Foi apenas uma desculpa, e nós todos sabíamos. O que eu sabíamos é que você sempre foi um puto. E você ainda é um puto. Marston, vem comigo. O army envolve-nos. Vá. Sim, vá com seu puto. Vamos, vamos! Use um dos canons! Vamos, Junk! Não há muito tempo! Vamos, meu 친구. Vamos, vamos! Vamos! Vamos, meus amigos. Vamos, meu irmão. A CIDADE NO BRASIL Well, I'm ready Two old friends reunited It is a beautiful thing Mr. Marston, fancy seeing you down here I must say it's a pleasant surprise to see you You've done well, Mr. Marston Now, Javier here gets to see how far the hand of justice can reach Come on, you Get in the damn out of me Can we assume one of my commitments is cleared? Unfortunately, nothing is cleared, John Until your obligations are met We need you to find Williamson Then head to Blackwater as quick as you can We have reason to believe that Dutch Vanderland is in the area Oh, your wife sends her regards That's great That's great That's great That's great Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you